Dia 5 de fevereiro de 2015, análise de bolsa. Perdão, dia 15 de fevereiro de 2015, análise de bolsa. Eu tinha dito no vídeo anterior que o Bovespa estava repetindo, repetiu essa figura, e que essa figura era muito parecida com essa, e que o próximo vai entrar para cima, que era essa alta aqui. Também falei que você poderia imaginar uma simetria com esse eixo aqui, essa queda, essa queda, essa alta, essa alta, essa queda, essa queda, sendo que essa vem um pouco mais embaixo, mas o fundo é muito parecido, muito. Aqui os três topos laranja, os três topos laranja, e a gente tinha saído para cá. E essa quedinha aqui seria isso aqui, realmente muito parecido, se sair para cá. E também a gente podia imaginar que esse fundo aqui era igual a esse aqui, e a gente saía para frente, aqui, um fractal para cá. E essa quedinha seria essa quedinha. Esse aqui é que não tem a quedinha, né? Ele foi reto. Mais uma quedinha no meio do caminho, com uma figura aproximada, continua, uma alta para cá. Então todas as três figuras apontavam para uma alta, que era o que eu já tinha desenhado e que foi o que eu já fiz. Por quê? Porque, na verdade, a gente não parou aqui, esse gráfico está errado. A gente já parou aqui nesse topo aqui, ó. A gente está aqui, ó. Onde está o cursor, ó. Um pouco mais em cima. Quase rompendo esse topo aqui. Então, o que se imagina é fazer essa alta toda, ou fazer essa alta toda, ou a simetria para cá, ou essa para cá. Todas vão para cima de qualquer maneira. E eu tinha falado da relação Gold-Bovespa, sendo que o Gold estava na frente, né? Então a gente, olhando o que o Gold fez, a gente podia antecipar o Bovespa. Só que aqui o que aconteceu? Eu achei, como a gente tinha parado aqui no Bovespa, nessa aqui, eu achei que a gente estava aqui, ó. Só que aí começou a botar mais Kendo, ó. Esse Kendo aqui, ó, já foi... já foi diferente, né? Já foi um pouco mais, ó. E aí botou mais esse vermelho, aí eu comecei a ver esse bolo, né? Quando eu olhei isso, eu falei, não, não estamos aqui. Na verdade, a gente está nesse bolo aqui, ó. Porque roxo aqui, roxo aqui, uma subindo embolado, tinha uma queda, olha lá. Subindo embolado, tinha uma queda. Aí fez a perfeição, né? Porque aqui, ó, são três Kendo's. E aí, ó, três Kendo's a gente está aqui, ó. É porque aqui esse desenho é antigo, na verdade, a gente está aqui, já, ó. Então, essa figura, eu até tracei essa queda antes, né? Porque realmente fez isso aqui. Porque eu tinha olhado isso aqui, ó. Então, na verdade, a figura ficou mais perfeita ainda, né? Por que que eu errei? Eu achei que estava aqui, ó. E na verdade, a gente estava aqui. Por que as figuras do Bovespa não tem essa queda? Não tem esse bolo. Então, eu imaginei que podia não fazer. Só que, em vez de ele copiar o Bovespa com o Bovespa, ele copiou realmente o Gold. E esse fundo vinho, ele está um mês e nove dias atrás desse aqui. E esse amarelo, esse laranja, está um mês e nove dias, esse laranja está um mês e nove dias na frente desse aqui. Quer dizer, o Bovespa mantendo a relação de um mês e nove dias na frente. Aí, eu quero falar dessa relação Gold-Bovespa. Eu puxei o histórico para trás, e senhores, não tem essa perfeição no histórico. Não é tão perfeito como está fazendo aqui. Aqui está a perfeição da perfeição. Por quê? Porque está dando ajuste fino. Deu ajuste fino no tempo, que é um mês e nove dias, um mês e nove dias. E na forma, né? Porque, olha lá, queda, subida e bolo, queda, subida e bolo. E aí, partiu. Então, está perfeito. E se você pega o histórico, não está perfeito. Então, o que significa? Significa, senhores, que a gente não pode confiar que esse ajuste fino vai continuar cravando tudo. Significa que você não sabe se vai fazer essa queda tão grande aqui. Uma queda deve ter, mas você não sabe exatamente como ela vai ser e o tamanho dela e o tempo dela. É isso que eu queria mostrar. Mas, por enquanto, segue perfeito. Até no ajuste fino. O dólar. O dólar eu também errei. Por quê? Porque a figura errou, né? Rompeu o topo laranja. Aqui o topo laranja. Verde. Rompeu o topo laranja. Só que, é aquilo que eu falo, como é tudo aproximado, eu ainda acredito nessa figura. Acredito muito nessa figura. Que é fazer um topo em fevereiro. Que é isso aqui. Aí, o que pode acontecer é o seguinte. Esse topo aqui, não ia acima desse. Parar mais ou menos aqui. Mas, eu acredito que vai fazer muito parecido com isso aqui. E depois, uma queda mais constante e longa. Não tão forte no tempo, né? Não tem nada muito, nenhum candle tão muito forte. Mas, uma queda constante e longa. Que é o que encaixa com a alta do Bovespa. Fevereiro ainda brigando. Lembra que o Gold fez uma queda forte? Seria essa alta aqui, ó. Então, o Bovespa ainda cairia. Ainda em fevereiro. A gente vai subir até final de fevereiro e começo de março ou final de fevereiro o dólar volta aqui e o Gold cai. Perdão. E o Bovespa cai. Fazendo o Bovespa continuando no fundo e o Gold continuando no topo. E depois, o Bovespa parte pra cima e o dólar parte pra baixo. Agora, o Gold pelo Gold. Eu tinha dito que essa figura aqui era muito parecida com essa aqui e era até aqui, né? Então, esses dois candles eram esses dois candles e na perfeição. E aí, esse candle aqui, ó, erra. Por quê? Porque era pra cima e faz de novo pra baixo. Só que, senhores, faz o candle pra baixo e de novo põe dois candles, ó, que são esses dois aqui. Então, o que eu tô imaginando é o seguinte, a gente foi um pouco mais abaixo, mas a figura continua a mesma. Então, eu tô imaginando uma alta meio embolada e a queda. Mesma coisa, repetindo isso aqui. E depois, uma alta forte, uma alta forte procurando essa média aqui. Que é a média diária que eu digo que puxa o mercado. Até rompendo, né? Eu tô imaginando romper, bater nessa linha e cair pra média. Então, o gold, o que eu tô imaginando pro gold é isso. Ainda um bolinho aqui e a partida forte pra cima. aqui o S&P famigerado que se recusa a cair, né? Como eu havia dito no outro vídeo. Porque, olha lá, ele faz um o que parece muito um topo, né? Por quê? Porque os candles estão um do lado do outro. Só que esse candle aqui rompe tudo, ó. Eu tinha imaginado já não rompendo mais o topo, caindo daqui. Por quê? Porque 2000 é um topo, 2007 é um topo, 2014 é um topo. Agora já não é mais 2014, né? É 2015. Então, perdeu aquele 7, 7, 7. Ficou 7, 7 e 8. Mas, um 8 assim, perto ainda, né? Porque é começo do ano. Mas, de qualquer maneira, a chance já é mais, já é menor de fazer essa queda, né? Por quê? Porque nós estamos rompendo o topo. De qualquer maneira, os outros ciclos maiores continuam. Por quê? Porque são 17 anos de baixa e de 2000 a 2017 é baixa. Então, eu imagino uma queda aqui para 2016 e 2017 que confirmaria esse ciclo 17 anos de baixa. E essa onda 4 para 5, que é o ciclo do delta, que aqui é uma 1, aqui é uma 2, aqui é uma 3, aqui é uma 4. e está perfeito porque a 4 ela é sempre muito forte, olha lá, confirmando que ela é forte e faltando a 5. Quer dizer, e depois vai a 6, 7, 8 e aí vai embora. Por quê? Porque aí começam os 17 anos de alta. Nos 17 anos de alta, o S&P sobe reto, então não tem mais queda. E aqui, você vê que tem queda, porque são 17 anos de baixa. E aí, e também tem o quê? A figura harmônica, que é A, B, C, D, que é uma figura o quê? Que estanca uma baixa. Apesar dessa queda forte, é uma figura de alta. Porque, A, B, perdão, A, B, C, D. E aqui estanca alta, e aí sobe forte e vai embora. Então, essa queda seria o tamanho dessa queda aqui. que bate muito próximo dessa média aqui. Você vê que é o que eu falo, a média puxa o mercado. Mas, o S&P não dá sem sinal nenhum de queda, por quê? Ainda está rompendo o topo histórico. Então, para a gente dizer que vai ter queda, a gente tem que perder esse fundo aqui, desses 4 quendos aqui. Porque, perdendo esse fundo, o quê que significa? Significa que isso aqui é uma figura de topo. Porque aquela história, quando você joga uma pedra para cima, o quê que ela faz? antes de cair. Ela para. Então, o que a gente está imaginando é que isso aqui é a parada. Apesar de romper o topo, se você pegar isso tudo aqui, é uma parada. Subiu, parou, e aí cai. Mas, para confirmar o que eu falo, você tem que perder isso aqui. Esse fundo aqui. E esse fundo aqui é 1960. Aqui é 2094, olha lá. vamos ver se o S&P realmente faz o que os ciclos estão dizendo. Aqui, Petro. Petro tinha dito que a gente está em uma simetria. Aqui é o eixo, o erro da simetria é esse bolinho aqui, que ele devia ter vindo um pouco mais alto, mas de qualquer maneira fez um bolinho, fez outro bolo e aí cai para cá. Olha a perfeição daqui. Laranja com laranja no tempo perfeito, no ângulo perfeito e no preço perfeito. Olha lá. Aí sobe para cá, também perfeito, olha lá. E aí cai para cá, quase perfeito, faltou uma merreca. Mas, quase perfeito, serve. E aí, isso aqui, aqui é o 15. Então, isso aqui que eu estou projetando. Por que eu botei essa reta verde aqui? Essa reta verde aqui mostra o retângulo do fundo. Que é a mesma história da S&P, olha lá. Queda forte e o que aqui? Parou. Entre o 8 e o 11, parado. Então, parado, notícia ruim. Chance de fundo, gigante. Mas, para confirmar, tem que romper o 11. a chance já é gigante. Por quê? Parou, com notícia ruim. Notícia ruim, parou, chance de fundo. Se romper o 11, a chance de ir para o 15 vai infinito. E, senhores, olha que coincidência. Aqui, nessa alta, tem 16 candles. Aquela alta do Gold, são 16 candles. Que é a repetição do Bovespa, que é o Bovespa fazer 16 dias de alta. Mas, vamos ver se rompe o 11. Aqui, o aqui agora do Bovespa, aqui agora, totalmente para cima, rompeu o triângulo. Mas, faltando o quê? Romper esse topo aqui. A gente parou muito perto dele, que eu falei, esse candle aqui está errado. Na verdade, a gente está aqui. Que é muito próximo do topinho. e, o que a gente espera é romper esse topo para confirmar a alta. Aqui, você também pode imaginar uma simetria, mais próxima. Olha lá, verde com verde, um topo, roxo com roxo. E laranja é o erro. Era para ter vindo mais embaixo, não veio. E, o que a gente imagina aqui, é ir para cá. Nessa simetria, mais curta. O que também aqui, são os 16 dias de alta, que já está lá no gold. Seria o Bovespa fazer isso aqui. Vim para cá. E aí, essa queda aqui, a simetria, ia cair para cá. Que é a que tem no gold também. Que o gold caiu, então, um pouco mais forte. De repente, a gente não vem para cá, a gente vem para cá, assim, não faz esse pavio todo. Mas, de qualquer maneira, esse nível aqui, de 57, entre os 54 e 500, que é essa média, de 57, é muito forte. Então, esse nível aqui, 54, 57. Eu, eu, como eu estou comprado, forte por aqui, muita coisa eu vou vender por aqui. E vou esperar ver o que vai fazer. 64 mil contratos, era 50 mil. E nesses dois dias aqui, esse último dia eu nem vi. Só nesses dois dias aqui, aumentou 14 mil contratos. Quer dizer, isso é um aumento fortíssimo, por quê? Porque quarta-feira de cinza, vence. É o vencimento. Então, a chance de quarta-feira de cinza, fazer uma máxima, é muito grande. grande. Então, a chance de a gente, quarta-feira ainda subir, é muito grande. E, aí a gente tem que ver como vem a posição depois, mas a chance de vir comprada de novo, é muito grande. Por quê? Porque normalmente eles repetem a posição, vem uma posição muito parecida com o que estava, e, eles já estão comprando, né? Porque estava 50, foi para 64. Então, você já imagina que a outra posição já vem forte comprada também. Aqui, falar um pouquinho do longo, que ele continua perfeito, né? Essa figura é a mais perfeita de todas, é a figura nominal, do Boveshão nominal, né? Aqui fez muito menor, aqui é 1999, mas, isso aqui, na proporção, é perfeito isso aqui, nada acertou o mercado como essa figura acertou. Nada. Porque essa alta aqui, até a vermelha, é uma alta, muito poucos anteciparam essa alta. Por quê? Porque estava tudo muito cagado, já era o mercado de baixa, e ele sobe forte aqui, que foi exatamente o que ele fez nessa terceira vermelha aqui também. E depois cai para essas duas verdes, que aí é a perfeição, né? O fundo duplo na verde, olha lá, fundo duplo na verde. Sobe para azul, sobe para azul, dá uma quedinha e volta, ó, dá uma quedinha e volta na laranja, que é essa aqui, essa pontinha, e cai para vinho, olha lá, e cai para vinho. Essa queda, quando eu desenhei, não tinha feito ainda, mas agora a gente já sabe que fez, e eu tinha dito o quê? A vinho, ela tinha que perder esse fundo, mas não podia perder o da verde. Foi exatamente o que fez, porque aqui é 44, aqui é 45, aqui é 47. A gente parou exatamente aqui, e já partiu para cima, porque a gente já está em 50, né? Então, o que a gente espera é o quê? Vinho, para cá, para essa alta bem forte, que é romper o topo nominal, que é romper o topo 74. Aqui na época, eu não tinha desenhado o rompimento, mas, agora a gente já sabe que é, vem aqui perto de 85, 80, 85 mil. Que em dólar é o 38 mil dólares, né? Por que eu falo dólar e 38 mil dólares? Porque em dólar, senhores, dá para ver, olha, que esse topo azul, é um pouquinho acima desse roxo, uma merreca acima. Então, se você pega uma merreca acima disso aqui, é o 38, 40 mil em dólar. Então, 38 mil dólares, se o dólar tiver a 2,30, vai dar lá os 85, 90 mil. Então, vai depender do valor do dólar, para você saber o tamanho certinho. Mas, a figura em dólar, também, confirmando, aquela figura nominal, as duas se encaixando. que é, também, o que encaixa. Opa, cadê? Não quer entrar? Vamos fechar isso aqui. Apareceu. Oi? Oi? Opa, deu um errinho aqui no mouse, mas, o que eu queria mostrar, é a figura maior de todas, que é a que eu acho que comanda tudo, porque são 21 anos, todo mundo já conhece esse ciclo, né? Que é o principal, 21 anos de baixa até aqui, que deu 19, né? E errou. 21 anos de alta, cravada até aqui, e agora, 19 anos de baixa, que a gente está imaginando, de 19 a 21, né? Mas, com essa alta no meio do caminho, muito forte, olha lá. que é também o que encaixa, olha lá, é mais ou menos nesse topinho aqui, olha lá, que é o que encaixa com aquele outro do dólar, sendo que isso aqui é 1971, não tem nada a ver com aquele de 1999. Aquele desenho de 1999, na perfeição, esse, em 1971, continua perfeito, quer dizer, os desenhos maiores, perfeitos, né? E aqui, o fundo roxo, perfeição diabólica, né? Por quê? Fundo laranja e vermelho, o roxo era baixo. Fundo laranja e vermelho, o roxo era baixo. E fez. E a gente já partiu. Então, o que o desenho está dizendo, é que agora, é para cima. Quer dizer, três desenhos, dizendo, falando sobre a alta forte. Então, o que a gente espera é, 2015, alta forte. Aí, se vai fazer o topo aqui, outubro, se vai fazer dezembro, se vai fazer janeiro de 2016, ali em fevereiro de 2016, a gente não sabe. Mas, o que a gente espera, é uma alta, pelo menos até outubro, de 2015. E depois, oito anos de queda, que é isso aqui. Continuando o ciclo de baixa, porque em dólar não rompe o topo. Então, é isso. E aí,